Bom lançamento e o cabeceio salva por ali o François, sensacional, olha isso, excepcional o arremesso de... Que é a equipe do Magnus, olha lá, olha aí, lindo o drible, sensacional do Lucas Gomes, se mandou, tem que ter ativado o tapa de calcanhar, continua com a bola o Magnus, Pepita voltou, o golaço de letra, gol do Magnus Futsal! NF, aí Dieguinho, lá na esquerda, voltou para ele, Dieguinho tentou chute direto para o gol, Bruno Doenha já faz 11 pontos conquistados, Olha o Magnus, recuperou, tocou no meio, fez o corte, Dieguinho ajeitou a bola para o Lino, tentou! Mais um cabeceio com perigo, hein? François está tendo trabalho também, Ricardinho, descolou um passe-pom, sensacional para o Lucas Gomes, que golaço! Gol do Magnus Futsal! Que brilhante o abaté e a referência lá na frente. Se manda, Leandro Lino, deixou aqui para o Charuto, no travessão! E olha lá, dava, hein? E olha aí o Magnus! Gol do Magnus Futsal! Demorou, mas saiu o Charuto! Bastante marcado pelo Camisa 99, Elisandro. Que bom passe! Perdeu um gol inacreditável! O Dedezinho! Olha isso! Eu só... Ele pensou que ele ia chutar agora, né? Fez um passe milimétrico, olha aí o capítulo! Sem marcação, absolutamente nenhuma, subiu, passou embaixo da perna. O pé da... Não cometer nenhuma falta, bom, um drible pelo meio, Leandro Lino se mandou aqui, com o Ernesto, cortou bem, era para fazer o Ernesto mais uma vez de cabeça! Gol do Magnus Futsal! Gol de quem sabe o que faz! É, Andro Lino!